A escolha de sair de casa para estudar em outra cidade é uma decisão difícil. Como saber se a mudança é o melhor caminho? Eu também passei por isso quando entrei no curso de jornalismo aqui em São Paulo e tive que sair da casa dos meus pais no Rio. Agora eu vou dividir com vocês a experiência de outros estudantes. Alexandre faz faculdade de publicidade na USP. Sua cidade natal é Formiga, localizada no interior de Minas Gerais. Aos 15 anos foi morar sozinha em Belo Horizonte. Assim que passou no vestibular se mudou para São Paulo. Hoje divide apartamento com um amigo e encara o desafio de viver longe da família. As dificuldades, primeiramente, foi arrumar um lugar para morar, porque eu não conhecia ninguém, não sabia onde que era bom, não sabia o que era perto de quê. Outra coisa que eu sinto muita dificuldade em morar aqui e morar sozinho é quando, por exemplo, eu fico doente. Essa sensação é horrível de que você não vai ter ninguém para te amparar, sim, você vai ter que ir no hospital por sua conta. Na universidade, costumes, culturas e conhecimentos distintos se cruzam. Mas ter certeza se estudar longe de casa vai ser bom é um grande dilema, tanto para os estudantes quanto para os pais. Esse é Renan chegando no aeroporto de Congonhas. Sua cidade natal é Santos. No início do ano, ele foi aprovado na UFRJ. Agora está morando no Rio de Janeiro, em uma república. Como você convenceu seus pais para deixarem você ir para o Rio? Os meus pais sempre deixaram eu fazer as minhas próprias escolhas. A princípio, eles ficaram meio preocupados com a distância e com todo o mito que tem do Rio de Janeiro, cidade não segura. Mas depois eles acabaram aceitando e me apoiando e está dando tudo certo. E em relação à saudade e à solidão? Para Milena, que veio da Bahia cursar engenharia na Unicamp, o segundo ano de faculdade é o mais difícil. Depois, assim, mais para o segundo semestre, no segundo ano, que a empolgação passa, que você começa a ter as dificuldades na faculdade, ter que estudar para a prova e ver que não é tão fácil assim. Aí que eu acho que eu senti mais, assim, saudade de casa. Com 17 anos, a gente não tem muita noção do que é exatamente sair de casa e morar em outro lugar. Era meio que mais, assim, essa coisa de eu quero estudar em uma boa universidade, num grande centro e eu acho que eu não pensei tanto nas consequências do que seria sair de casa. Sentir saudade e ficar triste por isso, sentir falta de casa, faz parte. Faz parte do processo, faz parte de poder crescer e poder lidar com a falta de determinadas coisas que não vão estar presentes por causa de determinadas escolhas. Se você tem uma mãe que diz, não, tudo bem, você não aguenta mesmo, volta correndo para casa, é muito diferente de uma mãe que fala, eu sei que você está com saudade. Mas no próximo fim de semana a gente vai se ver. Também estou morrendo de saudade. É importante que você esteja aí. Dentre as faculdades que eu passei, a melhor opção que eu encontrei foi o Rio de Janeiro, devido à oportunidade de emprego, por ser uma cidade muito importante. Quando se busca um melhor mercado de trabalho, está se buscando, de fato, uma construção de uma independência, independência financeira, uma independência emocional, de fato, para uma vida sozinha, ou mais sozinha, ou mais independente. A questão é que o que pode estar por trás disso pode ser também um desejo de independência rápida, ou mágica, vamos dizer assim. Alexandre, por exemplo, reconhece que ainda não é completamente independente, mesmo depois de sair da casa dos pais. A gente muda de cidade, a gente acha que a gente está muito independente, né? Mas, na verdade, a gente tem uma super independência, primeiramente, que é a financeira, sabe? Eu comecei a estagiar, mas o que eu ganho eu ainda guardo para mim, para eu ir no cinema, para eu sair e fazer alguma coisa. As despesas ligadas diretamente ao apartamento, essas coisas, meus pais ainda pagam. Uma baiana e um mineiro em São Paulo, e no Rio, um paulista. Como é para essas pessoas preservarem as suas origens em lugares tão diferentes de onde vieram? Os meus amigos baianos ajudavam bastante, porque pelo fato deles serem no mesmo lugar que eu, falar do mesmo jeito que eu falava, entender as minhas gírias, daí isso ajudou. A reafirmação das raízes, dessa coisa do sotaque, tem a ver com uma coisa de falar dessa história, falar que vem de um lugar, de poder também fazer uma construção a partir disso. Perder o sotaque ou fingir que não tem sotaque também pode ser muito difícil, porque é como se construir uma nova casa fosse negar a casa anterior. Eu sentia muita saudade de Salvador, porque Salvador é uma cidade muito diferente de Campinas. Salvador é litoral, é outro clima, é mais úmido, é muito mais gostoso, na verdade. Eu sempre senti muita falta do mar. Acho que era a coisa que eu mais sentia falta. Minha mãe sempre falou isso, procurar não estar sozinha, de fato, estar sempre com meus amigos. A gente sempre se acolhe, na Unicamp também tem muita gente de fora, gente de todo o Brasil. Então a gente acaba se acolhendo um ao outro, criando uma família de amigos. Algum conselho para quem está no momento de decidir ir ou não morar longe de casa? Um conselho? É. Vai. Vai? Vai, porque vale muito a pena. Não pensa nas dificuldades, pensa no que você tem a ganhar com isso. Obrigado.